Para mim, que tive meu filho de 27 semanas, foi muito importante, porque eu confesso que eu não queria vir para cá quando eu engravidei, não imaginava que meu filho nascesse de 27 semanas, também nem conheci muito, não tinha noção que tinha tanto o parto prematuro igual está tendo ultimamente. E aqui o hospital está sendo, o suporte que ele dá para a gente é essencial. Se fosse tão longe o hospital, o atendimento, eu não sei se meu filho teria sobrevivido. Uma das maiores diferenças da maternidade é a ocupação do terceiro andar. Antes, o que era apenas descaso e escuridão, hoje dá lugar à luz, muito trabalho e o principal, vida. O Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus encerrou o ano de 2017 como a maternidade que mais fez partos com recursos 100% pelo SUS. Foram 449 partos em março de 2018, um recorde histórico. No final do ano, a média por mês era 150 partos. Nesse passado, a gente fez 350 partos e tem mantido essa média no ano de 2017 quase todo e nesse ano também. Realidade que só foi possível com investimentos pesados da prefeitura. A gente abriu toda a área de pediatria, os 34 leitos de pediatria do lado de cá, o CTI pediátrico, 10 leitos de CTI pediátrico, 50 leitos de terapia intensiva neonatal e abrimos todos os leitos de alojamento conjunto no quarto andar, que estavam fechados, completando 62 leitos. Aí foi diagnosticado que ele estava com uma pneumonia agravada com um derrame na pleura. Ele foi atendido de uma forma adequada, de uma forma correta, de uma forma certa. Então isso faz a diferença, com certeza.